Você sabia que o acabamento da sua base pode mudar dependendo se você usar pincel ou esponja? E existem vários tipos de pincéis para você passar a sua base. Então fica aqui comigo que eu vou ensinar tudinho para vocês. E já no início desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aí, comenta e compartilha esse vídeo porque o conteúdo está muito bom. Então vamos lá. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente quando você vai usar a sua base é o acabamento que você quer que a sua base tenha no final. Claro que saber se a sua base já tem um acabamento mate ou mais satinado que vai deixar a sua pele com brilho, se tem cobertura leve, média ou alta também faz total diferença. Mas às vezes se você quer alcançar uma base de cobertura alta, um acabamento de cobertura alta e você estiver usando o pincel inadequado para isso, você pode diminuir a cobertura dessa base. Por isso é importante prestar atenção no pincel ou se você vai utilizar a esponja para alcançar esse objetivo. Então a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é sobre a esponja. Se você estiver utilizando uma base de cobertura leve e dar o acabamento dela com a esponjinha, ela vai ficar quase que natural, quase que transparente. Por quê? A esponja tende a absorver grande parte do produto da base. Então se você estiver trabalhando com uma base de cobertura média, tenha em mente que ela vai ficar com uma cobertura leve. E se você estiver utilizando uma base de cobertura alta, ela vai ficar com um acabamento médio no final, ok? Esse aqui é o famoso pincel linguinha de gato, que é muito utilizado para aplicar a base, né? A única desvantagem que ele tem é que ele demora mais tempo para dar um acabamento mais igual na pele, né? Então ele deixa algumas linhas e você tem que trabalhar um pouquinho mais com ele. Só que ele te permite deixar uma cobertura média. Então se você estiver utilizando uma base de cobertura leve, você vai ter essa cobertura leve no acabamento final com ele. Se você estiver usando uma de cobertura média, você vai alcançar uma cobertura média também. Ele não é muito recomendado para base de cobertura alta, porque geralmente as bases de cobertura alta, por secarem mais rápido, elas têm o acabamento mate, ele deixa mais linhas, mais marcadinho. O que não é tão legal num acabamento final de base. Porque ninguém quer ver que você passou base. Então ter marcações não é legal. Então não recomendo esse para uma cobertura alta. E esse aqui é um dos meus pincéis favoritos para aplicação de base. Ele é o Duo Fiber. Ele é Duo Fiber porque ele tem duas fibras diferentes, tá? Uma um pouquinho mais grossa e uma mais fininha. Esse pincel a gente usa em movimentos circulares. Porque ele imita o efeito do airbrush. Então quando você circula, todo produto base, ela vai penetrando nos poros. O que deixa um acabamento mais igualado na pele. Ele diminui os poros e é muito bonito para fotografia e filmagem. E esse pincel é possível ter um acabamento desde o leve até o alto. Outro benefício que ele tem é que ele não marca as linhas, né? E ele pode te dar o glow na pele natural. Então eu gosto muito de utilizar esse pincel justamente pelo glow que ele deixa na pele. E por diminuir os poros, deixar quase que invisível os poros na pele. E aqui eu tenho dois tipos de pincéis Kabuki, né? Um que é um pouquinho mais tradicional. E esse aqui que é uma tecnologia em HD 3D, tá? Para pele, né? Esse aqui ele vai te dar um acabamento alto, tá? Então para bases levezinhas não tem muita utilidade, assim vamos dizer, tá? E ele também absorve um pouco do produto, tá? Só que para acabamento final alto é um excelente pincel para estar utilizando. Porque ele também, você vai dando leves batidinhas assim e depositando mais base. Então se você tem uma pele que precisa de uma cobertura alta, esse é o tipo de pincel que você tem que buscar. E a mesma coisa é esse aqui, só que como ele tem as cerdas ainda um pouco mais fininhas, que vai ser difícil captar pela câmera. Mas como ele tem as cerdas bem mais fininhas ainda, ele vai conseguir penetrar ainda mais nos poros. E o último pincel que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, ele é uma mistura de cerdas naturais com sintéticas. Quando o pincel tem cerdas naturais, ele costuma absorver os produtos líquidos ou cremosos. Então você não vai ver muitos pincéis de base com esse tipo de cerdas, porque ele vai absorver mais do produto e isso vai te dar um custo maior na hora da sua aplicação, tá? Mas se você gosta de uma cobertura super leve, esse é o tipo de pincel recomendado para você, tá? E você pode utilizá-lo dessa forma. E como ele tem as cerdas mistas, tá? Ele não vai deixar aquela marcação que o pincel linguinha de gato que eu mostrei no início deixa. Gostaram dessa dica? Então não deixem de comentar aqui, de marcar a hashtag dicasdebeleza com Evelyn Saito, para eu ver qual tipo de pincéis vocês gostam de usar na hora de aplicar a base de vocês. Coloca a foto aí nos comentários. Se é com pincel, se é com esponja ou com os dedos, que eu estou muito curiosa para saber. E continuem acompanhando a Alternativa Online no Facebook, no Instagram e no YouTube e as minhas redes sociais para que vocês não percam nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo programa e até lá!